E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Véi, deixa eu começar esse vídeo assim, só por dentro da garagem de novo Eu já fiz bastante coisa desmontando ela, certo? Isso tudo aqui, isso aqui é lixo, vai voar, tá? Vai entrar outra frente, entendeu? Essa roda aqui, a roda em si tá empenada Ela tá empenada, certo? Aqui vai entrar outro pneu, o pneu tá ali como já falei pra vocês O que é que eu vou fazer nela? Eu tô tirando os amortecedores à frente, desmontando, porque isso aqui eu vou pintar Preto, preto, o porta-corrente vai ser preto Na verdade, só o motor e as pedaleiras à frente aí que vai ficar cromado O restante vai ser tudo preto, o que der pra eu fazer preto vai ser preto Entendeu? A frente toda vai ser preta, então eu tô desmontando ela aqui pra eu poder Tirar esses decalques aqui Tá? E... Raspando o que puder O momento agora é de limpar Limpar, eu tô limpando e vou pintar, entendeu? E quando eu começar A pintar e fazer as coisas Aí eu vou começar a gravar legal Porque essa parte aqui, bicho, demora muito Já tem dois dias que eu tô aqui, véi, desmontando Porque eu chego do trabalho tarde, tô chegando tarde do trabalho E chego cansado Nem teria roupa do trabalho, véi Tô sujo ainda aqui Mexendo na moto, entendeu? Então eu peço desculpa aí a vocês não estarem mostrando Todos os detalhes Direto Deixa eu ver quem é que tá me ligando aqui Já, já eu te ligo, véi Pera aí que eu tô gravando Já, já eu te ligo aí É o Rony me ligando Amigo Então Cara, eu Tô meio enrolado com isso, entendeu? Eu vou pedindo desculpa a vocês aí Eu tava sem um macaco Tinha emprestado um macaco a neto Eu botei ela aí em cima dessa caixinha aí Na mão, véi Na força Sozinho, véi Pense num caba que cagou nas calças Que bicha pesada da porra, véi Puta merda Eu pensando que a parte Eu botei, eu vi Aí foi quando eu entendi Que eu tinha que colocar ela no cavalete E botar ela no pedal Na, na, na Descanso Empurrei ela em cima do descanso Aí eu joguei a caixa embaixo A caixa embaixo Quando eu joguei e puxei ela Ela foi em cima Mas antes disso eu sofri, véi Pra botar ela Aí eu tô soltando aqui Um pouquinho Pra ela descer um pouquinho Porque eu vou pintar tudo de preto Beleza Por enquanto Vocês vão vendo esses pedacinhos de vídeos assim Por dentro da garagem Vai ser Meio que enrolado Vou enrolando vocês aí Mas me acompanha um pouquinho Que eu vou só lixar essa parte aqui agora Pra vocês verem que não é fácil, véi Não é fácil Aí eu me levanto Aí esqueço de uma coisa Aí vou Pego outra Esqueço daquela outra Aí daí vai, véi Fica A gente fica A garagem tá apertada Tá chovendo lá fora Eu tô com ela fechada Pra não Pra não Entra água aqui Pra gente Então acompanha aí Tô tendo que raspar assim Porque esses decalques aqui Eles não saem fácil Nem Não adianta vocês me dizerem Pô, ali pega Pega o aquecedor Ele tá ressecado, véi Ele derrete Quando eu boto o aquecedor aqui Ele derrete, entendeu? Quando é Quando é novo Aí realmente funciona Mas ele tá super ressecado, véi Tá saindo só os pedaços Então como eu já vou pintar Melhor eu posso Tirar aqui com scrape Com scrape Que a gente chama Aí já tira até Um pouco da cola Como é que o cara bota Sinceridade, bicho Como é que o cara bota Um adesivo Refletor nas bengalas, véi Eu tenho certeza Que o dono dessa moto Era aqueles velhão Aqueles Não é coroa não, véi É véio mesmo Véio de fuder Porque Não é possível, véi A Tuma tá me Tirando onda comigo Lá no Facebook Porra ali Agora você vai virar Vai largar A moto esportiva Não, cara Não vou largar A moto esportiva Aqui é só Um hobby, né, véi Quando ela estiver pronta Ela vai ser vendida Entendeu? Esse é um projeto Que eu tenho na minha cabeça De pegar uma moto Fazer e vender Só que eu não tô conseguindo fazer Com a Com a moto esportiva, não A gente se apaixona, véi De um jeito E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal se apaixona para essas notas que é foda você vê, eu nem comprei a pinta ainda, estou lixando, nem comprei a pinta ainda eu quero ver que tinta que eu vou colocar aqui, entendeu, eu queria colocar uma tinta mais resistente tinta que seja mais resistente beleza, tinta aqui em cima de uma coisa, uma espuminha aqui que vocês vão ver melhor quero mandar um abraço aí para duas pessoas uma é dar parabéns a ele, certo, pela conquista que ele teve agora, né que é o Marcelo Faverani, Marcelo meu irmão, parabéns pela, pela, como é que você fala, é Tabajares Inc., né porra, ficou joia, velho, o lugar lá que você arrumou, velho, para montar, mexer nos carros, bicho perfeito, velho, você merece, meu irmão e ao Cuca, parabéns ao Cuca aí por ter a decisão de fazer o Senai aí de mecânica, né das duas, ou ele puxava a mãe, que era ser dentista, ou o pai, né com os dotes mecânicos e o Faverani eu vou dizer, velho, sabe mexer, velho sabe mexer, entendeu então, abraço a vocês, velho, sucesso, saúde e tamo junto, beleza e o outro é o Chocoso, velho Chocoso, meu irmão porra é essa, hein, bicho o que é que você fez com a Dakota, hein, velho que coisa linda, velho aquela frente lá, que você pintou de preto eu nunca vi eu só, eu já vi prata tudo que é cor menos preta, velho você tirou, você tirou aquela ideia ali, velho de uma caixinha que ninguém tirou, velho e pelo amor de Deus, ficou muito bonito, bicho a da Cotosa tá ficando como é, da Cota como é que você chama, velho da Cotosa, acho que é, da Cota a velha, a da Cotazinha tá ficando RTzosa, porra da Cota RTzosa, foi mal tá ficando linda, velho eu sei o projeto final, como é que é você mandou a foto, tá, eu não sei se você vai fazer daquele jeito lá, se fizer também daquele jeito lá, velho porra a turma vai pirar, velho a turma vai pirar, hein mas valeu, é isso aí, velho vamos seguindo aí com nossos projetos né quem tem a oportunidade de de fazer isso como nós fazemos é muito gratificante, muito legal, velho mas eu quero deixar registrado aqui e cara, tanto pra mim como o Tio Coso, como como o Faverani esses vídeos que nós fazemos assim, porra não é fácil, porra, porque toma o nosso tempo, velho então toma o nosso tempo mas mesmo assim nós sabemos que assim, a gente gosta de fazer pra mostrar, porra não é se mostrar mas pra mostrar pra vocês como é gostoso, porra assim, quem tem a oportunidade de fazer isso como é gostoso fazer, velho né e mostrar não é só fazer tem muita gente que tem esse hobby igualzinho aqui mas não mostra, porra não tem a paciência de mostrar de fazer como a gente faz e quero explicar uma coisa eu tanto eu como o Tio Coso nós não somos profissionais né nós não somos profissionais a gente faz porque gosta, velho é um hobby uma você vai lá o que você não sabe você procura pesquisa né vem e faz já o Faverani não o Faverani é profissa mesmo ele sabe o que ele tá fazendo entendeu bom bengalinha limpa vou tirar o cáliper também né vou tirar esse cáliper aqui pra poder limpar e entre dessa 13 não é 13 não 14 14 1 aí é como eu disse tem que levantar pega a chave traz chave volta com a chave aí esquece volta lá de novo pega outra chave esqueceu de novo volta pega aí o cara passa o dia todinho assim levantando e chave errada ainda se machucando então vamos pegar a chave certa o cachimbo certo pra fazer isso né pega tá chave o cachimbo certo fazer isso a moto tá sem apoio então você morre é isso que eu preciso tirar não é esse que eu preciso tirar eu preciso tirar o cálipa inteiro entendeu filho é o cálipa inteiro que eu preciso tirar um 12 12 não é brincadeira deixa o cara fazer as chaves vou procurar a chave aqui cadê papai então nós não somos profissionais cara a gente tenta mostrar o máximo que a gente pode pra vocês terem uma ideia como é fazer um trabalho homemade homemade né homemade e aqui tem muito disso se você fazer a coisa em casa você fazer a coisa em casa aqui tem muito disso aí da galera fazer as coisas em casa o americano entendeu tudo fazer em casa ai caralho minha mulher deixa eu mostrar uma coisa pra vocês a chave quebrou abril abril é meu irmão tá apertado número 12 abriu o bico a 12 abriu o bico pelo amor de deus quem vai ser aqui agora deixa eu tentar pegar uma reflexão então temos isso e fazer o tal do trabalho no meio tem muitos aqui no meio tem muitos aqui no meio tem muitos aqui no meio Chave certa. Você com a chave certa, você vai longe. Faltando tudo, porque como vai levar quinta, então tem que jogar isso aqui por calar. As bengalas estão soltas. E por hoje é só, porque eu tenho que comprar a tinta. Então não adianta eu lamber muito não. Vou isolar aqui. Isso aqui tudo vai ser isolado. Aí eu vou pintar toda a bengala. Tudo, vou pintar tudo. Ela tem essa proteção, eu ia tirar, mas fica muito fina. Eu preferi deixar essa frente grossona, assim, desse jeito que tá mesmo. E pintar tudo de preto. Beleza? Então galera, esse foi o pouquinho por dentro da garagem. Já troquei o filtro. O outro filtro tava podre. Então, vai ter alguns progressos aí. Eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Aquele abraço. Valeu. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Deixando o like. Compartilhando as mídias. E é isso aí. Muita gente diz assim. Porra ali, eu queria ter uma garagem feita sua, velho. Tá uma bagunça, meu irmão. Porque eu tô sem tempo pra arrumar. Mas em breve eu vou dar uma... Em breve vai vir mais... Esse ano ainda não. Mas o próximo ano, essa garagem aqui vai tá show. Beleza? Prometo. Valeu galera. Aquele abraço. Até mais.